O título desta música é Passageiro, é uma música de autoria do meu amigo saudoso, amigo Afonso Augusto, grande cantor e compositor, nós vamos interpretar. Ó passageiro deste mundo, passageiro, atenta bem pras coisas que eu vou contar. E o rio que sai do trono do cordeiro, e o carneiro com o lobo a brincar, passageiro deste mundo, passageiro. Eu vi a glória do Senhor que te quer bem, eu vi a noite do meu Deus, toda a formaza, eu vi descendo a nova Jerusalém. Jerusalém Jerusalém A tapetada toda de fio cristal Jerusalém 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 E 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